E aí, galerinha, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Fernando, professor de dança. Esse vídeo eu tô gravando pro pessoal do CCA Santa Mônica, pra vocês poderem dançar na casa de vocês. A coreografia que eu vou passar é a coreografia chamada Tudo no Sigilo, o nome da música. É uma coreografia da Fit Dance, uma música que tá bombando bastante nas plataformas digitais aí, principalmente no TikTok, ok? Então eu vou passar lá por partes pra vocês. Essa é a primeira parte. Então, beleza, gente. Como eu tinha explicado pra vocês, eu vou passar a coreografia agora passo a passo pra vocês. Terminando, eu solto a música, e aí vocês tentam fazer a coreografia aí que eu ensinei, e eu vou dançando aqui com vocês, beleza? Então vamos começar. Você vai vir aqui, ó. A ponta pisa. Volta, joga o braço pra cima. E sai dois, ó. Um, dois. Repetindo, ó. Pisa pra cima. Pisa, pisa. Dois. Chuta, levanta. Chuta, levanta. Repete. A ponta. Em cima. Corre, corre. Dois. Pisa. Volta. Pisa. Volta. Em cima. Em cima. Em cima. Em cima. Ombro. Ombro. Mundo. Uô. Parou. Vamos ver de novo. Pisei. Em cima. Corro, corro. Dois. Chuto. Levanto. Chuto. Levanto. Piso. Em cima. Corro, corro. Dois. Pisa. Volta. Pisa. Volta. Em cima. Enrola. 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 Ombro, ombro, ombro. Uô. Pum. Tranquilo até aí? Pausou. Essa é a parte que está bombando nessa música. É a parte do refrão. Então a gente vai vir aqui. Ombro, ombro, silêncio. Ombro, ombro. Em cima. Vai bater três. Um, dois. Puxou. Empurra. Onda. E sobe. Ok? Galera, terceira e última parte. Nessa última parte tem um desafio no finalzinho dessa coreografia aí. Então, essa parte do desafio eu não vou passar para vocês. A parte do desafio eu quero que vocês tentem fazer junto comigo durante a música que eu vou passar na sequência, ok? Então eu vou passar esse pedacinho e o final eu não vou passar que é a parte desafiante. Então eu quero que você assista e durante a música, quando você estiver dançando já, com toda a complementação das três partes da música, quero que você arrebente e mostre que você é capaz aí. Então vem, ó. Pisa, 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 fico dois. Pisa, pisa, rebolo, quadril. Piso, piso, fico dois. Piso, piso. Quebro, quebro, quebro. Beleza? Terminei essa parte, vai vir a parte do desafio. E aí é com você. Vamos nessa, a melhor parte agora. Bora dançar. Solta. Dois, ó. Repete. Pisa. Sobe, ó. Tudo no sigilo, ó. Empurra. Subi, ó. Quatro, ó. Fica, ó. Quebro, ó. Fica dois. Quatro, ó. Olha o desafio, ó. Quebro, ó. Rápido, parou. Ombro, presta atenção, ó. Dois. 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 Repete. Enrola, ó. Ombro. Refrão, ó. Empurra. Fica dois, ó. Dois. Quadril, ó. Boa. Fica. Fica dois, ó. Quebro, ó. Boa. Puxa. Sobe, desce, ó. Ombro, ó. Ó. Ombro, ó. Fala, galera. E aí, vocês gostaram da coreografia? Espero que tenham gostado, que tenham aprendido, que estejam se divertindo com essa música. Muito, muito obrigado. Mandem, mandem vídeos de vocês dançando com a galera aí, com a família de vocês. Espero que todos tenham gostado. Fiquem bem. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.